Olá seja bem-vindo a mais um vídeo meu nome é Silvânio e você está no canal Descomplicando hoje eu vou te mostrar aqui como configurar o OBS para fazer transmissão para fazer gravação aí na sua tela fazer seus vídeos um computador que não tenha placa de vídeo ou que a placa de vídeo seja fraca então vou te mostrar passo a passo aqui como fazer se você não é inscrito e gostou dessa ideia aí já se inscreve no canal e a combinação aqui é o seguinte se eu conseguir te ajudar você vai se inscrever no canal combinado assim então vamos lá olha só aqui já abri aqui o OBS e você vai em configurações eu vou te mostrar em passos simples aqui como é que é descomplicando o canal eu quero de certa maneira descomplicar tudo aqui para você então vou pular as partes que não não é do seu interesse e vou colocar somente o que é do seu interesse para que o vídeo o vídeo fique curto e também que eu consiga te ajudar o mais rápido possível solucionar aí o seu problema você vai aqui ó em avançado você não vamos configurar primeiro vídeo aqui você em vídeo eu peço que você o seu valor comum aí de FPS esteve aí em 60% o meu consigo gravar aqui em 60% mas se eu desativar a placa de vídeo porque minha placa de vídeo está com um problema então eu vou colocar aqui em 30 FPS que é frames por segundo então se você ver que ainda está travando você vai coloca em 20 frames por segundo beleza então fica a dica aí pronto aqui essa parte tá ok em resolução de base você pode deixar 1920 por 1080 pixels eu acredito que vai dar para rodar tranquilo e a resolução de saída você baixa um pouco coloca aí ó em vez de 1920 por 1080p você coloca essa saída aqui ó de 1536 por 864 e se ainda ficar travando você vai baixando a resolução de saída e eu acredito que essa resolução aqui fica boa então aposta nessa aqui tá bom filtro você vai colocar esse aqui normalmente vai estar nesse aqui ó redirecionamento nítido coloque aqui 36 e se não trabalhar bem você pode colocar esse aqui 16 beleza eu vou deixar em 36 e agora nós vamos aqui para nós vamos aqui para avançado vamos configurar a saída saída aqui ó configurar a saída saída taxa de bits 200 2500 bits taxa de bits de áudio eu coloquei aqui 160 aí dependendo se você ver que o seu áudio não tá bom você coloca 192 mas quanto mais bits você colocar aí no áudio seu vídeo vai ficar um pouco mais pesado tá bom codificado codificador de soft eu coloquei aqui ó eu tenho as duas opções aqui drive e soft eu coloquei o soft porque o drive é de minha placa de vídeo tá bom então coloquei o soft é padrão de codificação do cpu eu coloquei aqui ó você normalmente vai estar nesse aqui ó então eu coloquei aqui ó eu coloquei esse aqui ó ó esse aqui embaixo alta qualidade do cpu mas se tiver travando ainda você vai colocar aqui ó baixo uso cpu menos qualidade mas eu sugiro que você coloque esse aqui aqui ó alta qualidade de cpu ele vai usar o seu cpu aí o máximo possível beleza é agora nós vamos para essa parte aqui ó é qualidade de gravação alto arquivo normal formato é o seu vai estar em mkv você coloca aí em mp4 tá bom e o codificador aqui ó esse codificador você vai tirar de de soft você vai tirar de de drive e vai colocar aqui em soft tá bom coloca em soft beleza em soft e agora você vai em vídeo nós já já colocamos né vídeos aqui aqui também nós já em avançado nós já fizemos alteração é renderizar não é que a gente não mexeu né renderizar direct 3d 11 coloque aí esse aí se o seu tiver outra opção esse aqui formato de cor não precisa mexer e esse aqui também você não vai precisar mexer então o mais importante aqui ó o mais importante de todo esse aqui saída de vídeo o mais importante de todo é você o codificador aqui ó o mais importante de todos é esse codificador é você vai colocar esse codificador você vai colocar em soft tá bom não esqueça de fazer isso porque mesmo que você tenha feito todas as configurações se você não coloca esse codificador em soft ele não vai funcionar tá bom então eu vou em aplicar e vou em ok e agora eu vou iniciar a gravação aqui eu vou mudar o codificador no estande para você ver o que é que acontece tá bom vou iniciar a gravação ó começou gravar agora eu vou interromper aqui e vou em configurações para mudar o codificador para você ver que o codificador o codificador muda tudo aqui na sua na sua gravação agora eu vou aqui e vou colocar o drive aqui da placa provavelmente o seu não se o se você não tiver placa o seu não vai aparecer esse mas pode ser que esteja nesse aqui ó do soft presente mas você vai colocar nesse aqui x264 essa parte de cima eu vou colocar aqui vou aplicar e vou em ok quando eu vou em ok vou iniciar olha o que aparece aqui erro do esse aqui é o nome da placa dispositivo não suportado verifique se a sua placa de vídeo suporta e que os drives está atualizados estão atualizados estão atualizados estão atualizados eu sei que minha placa de vídeo não está suportando os drives eu atualizei tudo mais então o que eu tenho que fazer é mudar o codificador então eu vou mudar o codificador em saída e vou aqui ó em codificador esse esse aqui ó esse codificador eu já coloquei e eu tenho que alterar esse codificador para ficar igual a esse de cima aqui ó então esse codificador aqui eu vou mudar vou colocar esse aqui ó x264 soft x264 e vou em aplicar e vou em ok e agora eu vou iniciar gravação e você percebe que agora tá fazendo a gravação normalmente beleza combinação que nós fizemos se inscreve no canal se eu tivesse ajudado então se eu te ajudei aí teu compromisso é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e aí